Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, barra DJ Clay, só mandelão autenticado, tá ligado? Hey DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das minas, né vagabundo? É assim ó, é só mandela Foi embora sem dar explicação, logo agora que eu tava gostando Agora essa saudade nas doses, de gole em gole eu tô afogando Eu só achava que nós combinava, assim que achava Falei certo, eu só achava, agora amor eu guardo pra minha mãe E nas putas desconta a raiva E nas putas desconta a raiva Ele é perigoso, tô de declínio, pros que come é bom Bloqueava de gostoso e demais Mas não serve pra namorar 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah DJ Clay Mas não serve pra namorar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu só achava que nós combinava, assim que achava Falei certo, eu só achava Agora amor eu guardo pra minha mãe E nas putas desconta a raiva E nas putas desconta a raiva E nas putas desconta a raiva Ele é perigoso, tô de declínio, pros que come é bom Bloqueava de gostoso e demais Mas não serve pra namorar Mas não serve pra namorar Tchau, tchau.